Como dezembro é aquela época de magia, de fantasia, que melhor altura para partilhar os livros fantásticos, ou seja, de fantasia, que tenho nas minhas estantes. Vamos a isso? Esta é a secção que eu tenho de livros de... eu já os partilhei num vídeo de livros de horror, vampiros e bruxas, onde eu tenho os livros de Anne Rice, essas coisas todas, eu vou deixar o link para este vídeo e aqui em baixo é o resto dos livros da secção de horror, são livros fantásticos, uma parte deles são livros de fantasia e por isso mesmo eu tinha que mencioná-los neste vídeo. Depois é uma secção que é de uma das minhas autoras preferidas, eu não vos vou mostrar os livros neste vídeo, porque eu quero dedicar, como físico para o Tolkien, quero dedicar uma semana inteira apenas a Juliette Marillier, mas será só apenas em 2017, ou seja, esta é a minha secção de Juliette Marillier. Outra secção que vocês já viram, os meus livros do Tolkien, entretanto já há aqui algumas novidades, que é o The Lord of the Rings, A Reader's Companion e os outros dois livros que eu fiz o unboxing durante a semana do Tolkien. Por isso mesmo também não vos vou mostrar, se quiserem ver os livros deste autor, tenho um vídeo apenas dedicado a isso. Em cima tenho os livros do George R. R. Martin, são os livros da Guerra dos Tronos, eu tenho as capas da Saída das Emergências, tenho as versões portuguesas, acho que toda a gente já conhece estes livros, não já? Se vocês quiserem ver, eu depois posso mostrar-vos um outro vídeo. E agora sim, vamos começar com a secção de fantasia, da quais ainda não vou vos mostrar. Vou começar por aqui. Eu já falei neste, nos clássicos, aliás, é um livro que a Volta e Maior está a aparecer sempre aqui no canal, que é A Volta do Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, e Journey to the Center of the Earth. Também o mesmo autor. Hoje tenho aqui uma série do Garth Nicks. Esta é a Prequel, que é Clariel, os três a seguir da série eu tenho em português. Portanto, A Missão de Sabriel, Liriel, a Repariga do Glacear, Abhorsen e os Hemisférios de Prata. E depois há dois livros de contos, que é Across the Wall e To Hold the Bridge, que eu acho que não existe em português. E por último, o quarto livro da série, ou uma sequel, que saiu este ano, que é A Golden Hand. É uma série de fantasia que eu adoro e que só há pouco tempo é que descobri que havia mais livros, ou seja, a Prequel, a Sequel e os livros de contos. E por isso mesmo estou com imensa vontade de os ler. Outra trilogia que eu já tenho vindo a falar aqui no canal, que é His Dark Materials, do Philip Pullman, Northern Lights, The Subtle Knife e The Amber Spyglass. Depois tenho aqui infiltrado dois livros do Roald Dahl, que é Complete Short Stories, volume 1 e volume 2. Estes contos não são contos infantis, são outros contos que ele escreveu e Expect the Unexpected, ok? É isso que eu vou esperar quando os ler. Depois também, dentro de um pouco de horror, Clive Barker, horror fantasia. Não sei muito bem o que é que é que eu lhe esperar porque nunca li Clive Barker, mas é de um dos autores que eu tenho muita curiosidade para ler. Este livro é pequenino e chama-se Imagica. Depois tenho ainda o outro dele, que são dois livros, Weaverall e Cabal. Também não sei muito sobre eles, mas sei que os quero ler. O Clive Barker, Omnibus, do Books of Blood, volume 1, que está aí o 1, 2 e 3. Depois tenho As Mil e Uma Noites, os 6 volumes dos livros do bolso da Europa América. Se gostam de contos e se gostam de histórias tradicionais, têm mesmo que ler As Mil e Uma Noites. Os Pilares do Mundo, da Anne Bishop. Não faço a mínima ideia sobre o que é que seja, eu li apenas outra coisa da Anne Bishop que já vos irei mostrar. Este foi uma compra que eu fiz na saída de emergência há imenso tempo e este veio de oferta. E é apenas isso que eu sei sobre ele. O Barão Trapador, o Cavaleiro Inexistente, As Cidades Invisíveis, do Italcalvino. As Minas de Salomão, traduzido por essa de Queiroz, do Rider Haggard. Só há pouco tempo descobri que As Minas de Salomão é apenas o primeiro de uma série, mas em português este é que é o mais conhecido e nem sei se os outros estão traduzidos. Mas achei que achei que tinha de curiosidade porque eu li esta tradução feita pelo Eça de Queiroz e adorei. O Mundo Perdido, do Sir Arthur Conan Doyle, é um dos livros que deu origem ao Parque Jurássico. E não é bem o meu estilo, mas é um livro que eu tenho curiosidade e Sir Arthur Conan Doyle, não é? Depois tendo ainda, nestas edições, o admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que eu acho que é do mesmo gênero do Mundo Perdido. Corrijam-me se eu estiver enganada. Depois tenho Quimera, do Valério Máximo, a Freddy. Este não é bem fantasia, aliás, ele está um bocadinho infiltrado aqui. Isto é mais romance histórico, mas ele tem que ir para algum lado nas estantes e por isso mesmo está aqui. Isto já tem alguma componente fantástica, mas também não é assim nada por ele, é mais um romance. E é A Gárbola, do Andrew Davison. Davison. Não tenho outro ângulo para vos mostrar estes livros, porque o tripé já não dá para mais. Vamos lá ver se eu não lejo. Ok. A tentar mostrar-vos os livros. Ursula Le Guin, The Wind's Twelve Quarters, Volume 1 e Volume 2. A Tetralogia, ou The Earthsea Quartet. Eu tenho os três primeiros em português. Se alguém estiver interessado, eu tenho-os para troca ou para venda. É uma série muito boa, de fantasia, escrita por uma mulher que tem depois mais... Estes são livros de contos. The Other Wind e Tales from Earthsea. Dois novos livros da minha estante, da Samantha Shannon. É uma série. Este é o primeiro, The Bone Season. Este é o segundo, do My Order. Eu já tinha o The Bone Season há uma série de tempo debaixo do olho. E a Felipa, do Felipa Books, disse que... Lê! Vale a pena! E eu, ok. Comprei o primeiro e o segundo. Depois tenho... Marion Zimmer Bradley. Isto faz parte de uma série que está relacionada com... Avalon. Este é As Brumas de Avalon. Não sei porque é que em Portugal As Brumas de Avalon estão divididas em quatro livros. A versão em inglês e a versão original é apenas um livro. Este é o primeiro, A Senhora da Magia, Rainha Suprema, O Rei Viaso e Prisioneiro de Árvore. E depois existem mais seis livros. Eu só tenho cinco. Alguns deles, ela escreveu juntamente com a Diana L. Paxson. Eu não sei a ordem certa. Mas tenho-os quase todos. Casa da Floresta. Os Corvos de Avalon. Lady Avalon. Priestess of Avalon. E Ancestors of Avalon. Ainda da Marion Zimmer Bradley. Tenho um dos meus favoritos dela que é o Prestágio de Fogo que é sobre a Cassandra e Troia. E outro que é completamente diferente dos outros que eu vos mostrei dela que é a Colina das Bruxas. Da Sherlyn Canyon. Da série Dark Hunters. Tenho dois dos meus preferitos. Eu não tenho esta série toda. Estou a ler ela em formato digital. Só comprei dois que tinham muita curiosidade para ler. E os outros dois que são dos meus preferidos. Dance with the Devil e The Dream Hunter. E depois tenho Ackron e Styx. Anne Bishop. Tenho os três primeiros livros. Tenho a trilogia das Joias Negras que depois se transformou numa série com mais livros. Mas esta é a principal. E é A Filha de Sangue. Herdeira das Sombras. E Rainha das Trevas. Eu gostei muito dos dois primeiros livros. O terceiro livro deixou-me um bocadinho desapontada. E por isso mesmo nunca mais peguei em nada da autora. E por último tenho A Saga das Pedras Mágicas. Da Sandra Carvalho. Tenho todos. A Última Feiticeira. O Guerreiro Lobo. Lágrimas do Sol e da Lua. O Círculo do Medo. Os Três Reinos. A César do Tisa dos Penhascos. O Filho do Dragão. Sombras da Noite Branca. Eu deste li. A Última Feiticeira. O Guerreiro Lobo. Os Lágrimas do Sol. O Círculo do Medo. Os Três Reinos. E depois li A Sacerdiceira dos Penhascos. Porque enganei-me e comprei. Comprei essa antes de comprar os Três Reinos. Falta-me ler os outros três. Porque eu só comprei este ano. E pronto. Estes foram os meus livros de fantasia. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram algum. E até ao próximo vídeo.